Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar creme de gorgonzola com requeijão no pão italiano. Tá ligado aquela modinha de sopa no pão italiano? Pois é, resolvi testar aqui uma receita de um creme de gorgonzola que eu tenho certeza que você vai adorar. Cara, é sensacional. Vai só gorgonzola e requeijão cremoso. Quer dizer, não tem como ficar ruim. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão italiano, requeijão cremoso, queijo gorgonzola, vinho branco seco e creme de leite. Eu vou começar cortando aqui uma tampa do meu pão italiano e aí tirando os pedacinhos de pão porque depois a gente vai molhar que nem um fundi assim. Meu, isso aqui vai ficar bom demais. Vamos lá. E aí eu vou cortando assim o miolo para depois cortar em quadradinhos para a gente comer. E agora é muito simples. Vou colocar aqui o meu vinho tinto na panela, vou esquentar, colocar o gorgonzola para derreter, jogar o catupiry. E aí derreteu tudo, eu já coloco o creme de leite. Não tem erro. Cinco minutos e está pronto. Vou dar uma despedaçada aqui no meu gorgonzola para colocar lá junto com o vinho. Vou juntar o meu requeijão. Já era. Está pronto o nosso creme. Dá uma olhada que delícia que deve estar esse creme. Só colocar dentro do pão e levar para o forno. Então eu vou colocar o meu recheio aqui dentro do pão italiano e aí eu vou embrulhar meu pão italiano num papel alumínio e vou levar para o forno. Vou levar para o forno a 220 graus por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Enquanto isso, já aproveita, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Meu pão italiano ficou pronto, eu deixei uns 20 minutos no forno, está bem crocante. Então agora vamos tirar aqui e ver como é que ficou. Cara, ficou sensacional, está delicioso, muito gostoso, dá para sentir o sabor do vinho, do gorgonzola e do requeijão derretido que é delicioso. Então é isso pessoal, essa foi a receita de hoje. Não deixem de fazer porque com um friozinho isso aqui em um vinho fica incrível. Quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRoll e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!